Três, dois, um, acho que já estamos ao vivo aí, né? Vou olhar a palavra aqui, porque em pleno inverno deve ter uns 30 meses que não chove aqui na cidade. Tá brabo. Salve, choferas, como vocês estão, hein? Mais uma aula ao vivo. Semana passada não teve, por motivo justo. Não vou falar aqui de novo, que acaba ficando chato. Mas toda terça-feira a gente tem uma aula ao vivo, ok? Estamos aqui de novo. E hoje muito interessante, tá? Muito interessante, não dá para perder em perdida. Antes de qualquer coisa, eu tenho um pedido a fazer para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, vocês já vão entender. Nós temos aqui, nós temos aqui um canal que é o nosso apadrinhado. Vocês vão procurar aí, anotem aí para não esquecer. Escrevam aí YouTube. Vocês vão chegar aqui em cima e vão escrever assim, ó. Minuto jovem. Minuto jovem. Minuto jovem. Clicou lá. É esse aqui, ó. Do rótulo amarelinho, da logo amarelinho aqui com o relógio. Clicou. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar aqui, ó. Em inscrever-se. Eu já estou inscrito, né? Vou me desinscrever aqui, ó. Cancela a inscrição. Vai estar vermelhinho para vocês. Vocês vão clicar em inscrever. Depois vão vir nesse sininho aqui do lado e ativar o sininho pretinho, que é para você ver todas as notificações. O que tem de bom nisso? Você vem aqui, ó. No vídeos. E vem aqui, ó. Ordenar por. E coloca assim, mais populares. Aí vocês vão encontrar aqui o Ronaldo. E vão encontrar aqui a Fabi, ó. O Ronaldo é o primeiro vídeo. A Fabi é o quarto. Tem que selecionar por ordenar por mais populares, tá? Assistam. Vale muito a pena. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ver o que eu e a Fabi falamos aí no Minuto Jovem Podcast. Mas não deixa de seguir, não, tá? Estão até vendo aí, ó. A galera do Minuto Jovem Podcast até comentou aí, ó. Ronaldo é fera demais. Obrigado. Tamo junto. E os nossos choferes já começaram a subir aí a hashtag chofera, hein? Vamos ver quem está chegando por aí. Raquel dos Santos. Amíria Poliana. Ana Aparecida, Maria, Marcos, Ana Monteiro, Jane, Rosilma. Gente de todo lugar do Brasil, né? Eu falei assim, chofera, eu sou de tal lugar. Escreve aí pra nós, ó. A Laila. O que a Laila escreveu aí pra nós? Beleza, chofera? Fiz a prova e passei. Obrigado pelas dicas. Parabéns, Laila. Valeu demais. Quem mais aí subiu a hashtag chofera, ó? Crisilene Silva. Grande chofera também. Quem mais, quem mais, quem mais? Chofera, o Givaldo Lima Góes. E a galera é isso aí. Subindo o hashtag chofera aí pra nós. Laiane Fátima. Tem gente falando que é do Espírito Santo. Ó, Luciene Santos. Grande. Bom demais. Gente, eu já trago algumas perguntas aqui pra responder, né? Na nossa aula. Mas eu quero deixar bem aberto aí pra vocês explorarem também, tá? Perguntar aí. Desculpa a tosse, porque tá seco mesmo. Vamos lá de novo, Diago. Até um pouco rouco aqui. Tá seco pra caramba. Então, pra vocês perguntarem à vontade aí, tá? Tô vendo aí de Alvinópolis também, Minas Gerais, o Geraldo. Quem mais aí? Capote Angola. Eita, tosse. A Cláudia Valera dizendo que gabaritou a prova hoje, hein? Passou com 30 pontos, fechou a prova. Aí sim, hein? Coloura, gente, não tem erro. Outra coisa. O pessoal pergunta muito, Ronaldo, eu fiquei sabendo que tem um curso que lá pra gente fazer e tirar as dúvidas com você e ir direto ao foco. Como é que eu faço pra entrar nesse curso? Tá vendo esse QR Code aqui, ó? Ele aponta pro curso, tá bom? Assim que acabar essa live, aí você vai pegar o seu celular, ligar a câmera dele, apontando pra esse QR Code aqui, e entrar então no nosso curso, né? Começar a estudar com a gente. Deixa eu escrever aqui também, autoescolaonline.net Nesse site aí, ó. Acabei de colocar aí nos comentários. Autoescolaonline.net Deixa eu ver se eu consigo fixar esse comentário. Não, eu não consigo. Por aqui eu não consigo fixar aí. Mas depois eu vou fixar aqui, também na descrição do vídeo, assim que a aula acabar, fica o link aí pra você clicar e entrar. É caro, Ronaldo, R$25,00 por mês. R$25,00 por mês. Pra você estudar comigo à vontade, tirar todas as suas dúvidas. Vale muito a pena, tá? Já tem gente aí, ó. A Nádia já falou que o curso é maravilhoso. Tá aprendendo muito. Beleza? Obrigado, Nádia. Bora lá, então? Deixa eu voltar aqui, compartilhar aqui de novo a tela. Deixa eu ver aqui. Isso, tá lá. A primeira perguntinha de hoje, vou só mudar aqui, botar uma tela cheia. A primeira perguntinha que eu vou responder de hoje é essa aqui, ó. Eu posso fazer exame de moto? Mas peraí, que não é essa aqui a dúvida que eu queria, não. Aguenta aí. Tem um negócio errado aqui. Deixa eu só mudar aqui para o primeiro slide, que vai ser a primeira pergunta, porque eu estou na última já. Vamos lá de novo. Aqui, grandão, show. Beleza, então. Vamos lá. Eu não estou entendendo nada que eu estudo para a prova de legislação. Como é que eu faço? Me ajuda, professor. Eu recebo muito isso todo dia. Não estou entendendo nada. Me ajuda, professor. Então, no nosso curso, a gente ensina ali o caminho das pedras. A gente tem um roteiro de estudos que, seguindo ele, você vai entender por que no primeiro contato você não está entendendo tudo. Ou, às vezes, entendendo nada, igual a pessoa disse aqui. O que você precisa fazer para evoluir? Tem isso tudo lá. Mas eu vou dar um spoiler aqui, né? Spoiler que fala, né? Vamos lá. Você, a primeira vez que você tem contato com um conteúdo novo, é comum que você se sinta desconfortável. Puxa, eu não estou entendendo nada disso. Relaxa. Não precisa entender. No primeiro contato com o conteúdo, você só precisa ver, ouvir. Só isso. Presta atenção. Não entendeu nada no final da aula? Não tem problema. Toca o barco para frente, segue o roteirinho que a gente ensina lá. Na segunda vez que você assistir, porque você precisa voltar assistindo aquilo ali. Não tem mente, não tem gênio que consegue, já logo no primeiro contato com aquele conteúdo, entender e matar a pau. Não tem como, né? Então, da segunda vez, aí sim, você está lá assistindo. Teve uma dúvida? Pausa o vídeo. Vai debaixo do vídeo e pergunta para mim. Professor, nesse ponto aqui eu fiquei com dúvida nisso. Pronto. Toda manhã eu vou chegar ali e vou responder todas as dúvidas de vocês com exemplos. Eu mando link de vídeos explicando. Eu faço tudo o que eu posso. Para ajudar. Beleza? Ótimo. Aí você vai fazer isso em todas as aulas até o final. Chegou no final, você já passou pelo conteúdo todo de novo. Da primeira vez era estranho para você. Da segunda vez já não era estranho. Você passou pelo conteúdo todo tirando dúvidas. Se você seguir a aula e não pausar lá para me perguntar, para tirar dúvida, aí você não está cumprindo o roteirinho. Tem que cumprir. Tem que tirar dúvidas. Não pode deixar passar. Passar batido. Perguntou. Entendeu? Beleza. Toca o barco para frente até o final. Significa que você já memorizou? Já está pronto para fazer a prova? Ainda não. Você tem que assistir pelo menos mais uma vez para a sua mente começar a entender que aquilo é importante. Porque a mente da gente é traiçoeira. Ela repele informações. Repele. Se ela guardar tudo o que a gente vê durante o dia, se ela guardar tudo o que a gente vê durante o dia, a gente guarda até a informação de um mosquitinho que posou ali na minha parede. E isso é irrelevante para a gente. O conteúdo que a gente está estudando não é irrelevante. Então, no mínimo, três vezes. A primeira vez para ter o contato. A segunda vez para tirar todas as dúvidas. E a terceira vez que é para a mente entender que aquilo ali é importante e fixar. Seguindo esses passos e seguindo aqui o que a gente ensina no roteiro, não tem erro. Eu desafio você a conseguir ser reprovado seguindo o nosso roteiro de estudo. Não consegue. Se seguir, passa mesmo. Beleza? Deixa eu aproveitar que eu falei que hoje eu ia abrir para bastante dúvidas. Eu vou responder aqui o David Santos. O David perguntou o seguinte. Multa por conduzir veículo com descargue livre. Os pontos vão para o proprietário ou para o condutor? Muito boa a pergunta, tá, David? Eu já vou aproveitar para responder de forma ampla. Que se porventura caiu alguma outra questão parecida lá na sua prova, você já vai saber responder também. Não precisa ser exatamente essa aqui. Guarde o seguinte macete. Vou até tirar esse slide aqui da tela, que é para vocês concentrarem em mim. Guardem o seguinte macete. Toda vez que a infração estiver relacionada ao veículo, seja documento, seja equipamento, seja qualquer coisa do veículo, a pontuação será registrada para o proprietário do veículo. Não importa se era você que estava conduzindo. Era eu que estava conduzindo, o veículo era do meu pai, por exemplo. Não importa. Ah, mas o policial pegou lá os dados da minha carteira, anotou tudo lá. Não importa. Ele pega mesmo. Precisa mostrar que quem estava conduzindo esse veículo é habilitado. Ele precisa pegar esses dados. Mas a pontuação vai para o prontuário do proprietário do veículo. Guardaram esse macete? Qualquer coisa caiu na sua prova. Por exemplo, eu estava com o carro da minha mãe. Aí a polícia me parou no trajeto e falou assim, esse pneu está com a banda de rodagem meio baixa. Isso aí já é infração, por mais estágio de conservação, infração grave. E aí? Pegou a minha carteira, pegou tudo. Vai dar pontuação para mim? Sim ou não? Respondam aí. Sim ou não? Veículo é da minha mãe. Pneu com a banda de rodagem baixa. Não estava nem careca, não. Só estava abaixo ali do TWI, né? Que é a medida ali para mostrar que o pneu já está na hora de trocar. Essa pontuação vai para mim ou vai para a minha mãe? Pontuação do proprietário. Porque o problema está relacionado ao veículo. Vamos ver uma aqui e a outra. A Dona Sousa perguntou, quanto está custando para tirar uma carteira de moto? Cara, isso varia demais de estado para estado. Vou dizer aqui, em Minas, deve estar ficando em torno de uns R$ 2.000, pelo menos. Acima de R$ 2.000, certamente. Ok? Vamos ver mais um aqui. O Marcos Davi. Tem como usar assento no carro que não tem cinto de três pontos? É difícil, hein? É complicado, Marcos. É complicado. Porque o assento que o Marcos está dizendo aqui é o assento de elevação. Qual que é o objetivo, a finalidade do assento de elevação? É elevar a criança para que o cinto não pegue no pescoço dela. Se o cinto é de dois pontos, se o carro só tem cinto de dois pontos, que é aquele cinto subabdominal que só pega embaixo, não faz nem sentido. Não há por que você usar o assento de elevação. Então, aquelas crianças que têm entre quatro e sete anos e meio, que já deveriam estar no assento de elevação, elas vão ser transportadas nesse veículo com cinto de dois pontos, só no cinto. Não precisa do assento de elevação. Ok? Pergunta muito boa. Parabéns, Marcos, pela pergunta. Muito boa. E eu quero repetir isso aqui para que fique bem fixado para você que está nos assistindo. Qual que é o objetivo do assento de elevação? Vejam bem. Nós temos três dispositivos ali para crianças menores de sete anos e meio. Nós temos o bebê conforto, que é quando a criança tem até um ano de idade. Nós temos a cadeirinha, que é para um a quatro anos de idade. e a partir dos quatro anos de idade, o assento de elevação. Tem peso também, mas não vou dizer aqui não para não complicar ainda mais a cabeça de vocês. Pode ser idade ou peso, tá? Então, acima dos quatro anos de idade, a criança deveria usar o assento de elevação. Por quê? Para que existe esse assento? Olha, assento, que é onde a criança fica sentada, né? De elevação, que é para elevar, levantar a criança, para na hora que puxar o cinto e passar, não ficar pegando no pescoço da criança. Você bota uma criança de quatro anos no cinto de três pontos e fica pegando no pescoço. O assento de elevação não vai deixar isso acontecer. Vai elevar a criança e o cinto vai pegar no tórax. Mas o carro só tem cinto de dois pontos. E aí? E aí não precisa do assento de elevação, porque o problema do cinto e do pescoço não vai existir. Ah, mas aí o cinto de dois pontos não é tão seguro. Concordo. Não é tão seguro, mas é permitido no veículo. É permitido. Os veículos foram fabricados com o cinto de dois pontos e eles continuam com o cinto de dois pontos. inclusive você tem a opção de transportar a criança no banco da frente se na frente tiver três pontos. Ronaldo, mas ela ainda não tem dez anos de idade. Posso fazer isso? Pode. Essa é uma das exceções que permite você transportar o menor de dez anos no banco da frente. Quando é? É quando no banco de trás só tem cinto de dois pontos. Eu sabendo que esse cinto não é tão seguro, eu quero transportar a minha criança, o meu filho no cinto de três pontos e esse cinto só tem na frente. Pode. Essa é uma situação que permite o menor de dez anos aí no banco da frente. Só tem outras. Mas como o foco da pergunta que não conhece, tá aí, tá respondido. Galerinha, sobe aí a hashtag chofera. Quem chegou atrasado, anota aí, por favor. Minuto Jovem. Assim que acabar essa aula, você vai procurar aqui no YouTube por Minuto Jovem. Não é Minuto com Deus, não. Na hora que a gente começa a digitar Minuto, aparece Minuto com Deus. Tem outro canal lá, mais famoso que é Minuto com Deus. Pode se inscrever também no Minuto com Deus se quiser. Mas Minuto Jovem, esse é o pessoal que trabalha aqui com a gente, o nosso diretor, o nosso editor de vídeos e eles criaram um podcast muito bacana do Minuto Jovem. Eu fui lá, dei uma hora e meia lá, conversei, bati papo, dei várias dicas, contei a nossa história lá. Tenho certeza que vai gostar. E também a Fabi, a Fabi também já teve que pular. Eu já tive que pular duas vezes, a Fabi uma pelo menos, eu não sei se a Fabi teve duas, não lembro. Mas enfim, está lá para vocês assistirem, tá? Vamos lá, mais um aqui. Professor, suas aulas são vadas para o estado do Piauí? Sim. Por que sim? Porque a legislação de trânsito é nacional. Nós temos um código de trânsito brasileiro. Não existe código de trânsito estadual. Ah, Ronaldo, mas a sede Minas, não importa. A mesma legislação que cai na prova daqui cai em qualquer lugar do Brasil. É código de trânsito brasileiro, tá? Estou vendo a galera subir chofer aí, obrigado demais, fico muito feliz, muito feliz, tá? Vamos lá, vamos para mais uma perguntinha aqui, tenho que compartilhar a tela com vocês. Aqui, deixa eu tirar o comentário da tela para não atrapalhar. E já vou pular para a próxima. Ao sinalizar o local do acidente, deixa eu ir passando aqui, ao sinalizar o local do acidente, como devo contar passos dentro de uma curva? Por que que aqui tem esse negócio de contar passos? Por que isso? Quem consegue me responder aí? Vou explicar. Quando acontece um acidente, ou quando um veículo quebra numa rodovia, e ele está ali de forma perigosa, ainda que no acostamento, porque acostamento também é pista, você não vai deixar o seu veículo imobilizado ali por muito tempo, por ser perigoso. No acostamento, no máximo, você poderia parar, fez a manobra e saiu, estacionar ali, ou permanecer imobilizado ali por um acidente, ou uma quebra no veículo, você precisa sinalizar. Então, a primeira coisa, a gente vai sinalizar com o piscar alerta, antes de você sair do veículo, você vai lá naquele botãozinho que é triângulozinho vermelho que tem lá no para-abriso, ou no para-abriso, no painel, vai apertar aquele botãozinho vermelho e as quatro setas vão ficar piscando simultaneamente. Ali é o pisca-alerta. Isso é obrigatório, tá, gente? Obrigatório, não pode esquecer isso, não. Aí você vai sair do veículo, vai pegar o triângulo de segurança. É, aquele triângulozinho, é um triângulo mesmo, vermelhinho, que você vê no asfalto de vez em quando. Você vai colocar esse triângulo a pelo menos 30 passos do local onde o veículo está. além do triângulo, é recomendável que você utilize arbustos, galhos, ramaletes, caixa de papelão, sacola, qualquer coisa para você ir espalhando na pista ali que não venha a causar um outro acidente. Você pode colocar uma sacola, a sacola vai voar. Aí a pessoa tem a brilhante ideia de escorar essa sacola com uma pedra, uma pedra grande. Vem um motociclista, é tombra certa. Claro que você não vai fazer isso. Agora uma caixa de papelão, problema nenhum. Ou a sacola, coloca areia ali, um pouquinho de terra em cima daquela sacola para segurar, problema nenhum. Pode usar esses materiais, tá gente? Pode. Então você vai espalhar ali ao longo da via objetos que venham chamar a atenção de quem está se aproximando. E aí a recomendação é que a contagem de metros ela seja equivalente ou proporcional à velocidade da via. Por exemplo, se a via permite andar 80 km por hora, você vai sinalizar numa extensão de 80 passos. Se a via permite andar 100 km por hora, você vai sinalizar numa extensão de 100 passos. Por que eu estou falando passos? Sendo que na regra diz metros. E outra coisa, na regra só fala da distância para o triângulo, que são 30 metros. Guarda a nota, é isso. Aconteceu o acidente? Liga o PsicaAlerta, coloca o triângulo a pelo menos 30 metros. Ok? A pelo menos 30 metros. Esse lance de sacolas, arbustos, são recomendações. Tá bom? Recomendações. E aí que entra aquela distância proporcional. 80 km por hora, 80 passos. 100 km por hora, 100 passos. Sacou aí o lance dos passos? Por que eu falo passos? Você não tem uma fita métrica, uma trena para ficar medindo metros ali, né? Ah, Ronaldo, mas eu acho que o meu passo não dá um metro, não. Então conta dois passos para cada metro. Ok? Beleza, sim? Mas o grande tchan aqui da pergunta, de quem fez a pergunta, é o seguinte. Eu estou bem lá contando os meus passos, porque eu tenho que contar 100 passos para dar 100 metros. Aí no passo 70, eu estava nos 70, contei até 70. Começou uma curva. O que eu devo fazer? Você vai parar a contagem. Você não conta passos dentro de curva. e vai continuar caminhando até sair de dentro da curva e aí você vai continuar a contagem. Continua a contagem ou recomeça do zero? Depende do seu DETRAN. No manual da Abramete, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, eles orientam a recomeçar do zero. Ah, você estava nos 70? Esquece o que você contou antes da curva. Começa de novo os 100 passos a partir da curva. Beleza? Ou depois da curva. Isso é o manual da Abramete. Tem Estado que usa como base o manual do Corpo de Bombeiros e pelo menos o de Minas recomenda que a contagem, ela orienta que a contagem continue de onde você parou. Você parou nos 70, você só não conta dentro da curva. Mas na hora que você sai do lado da curva, você continua 71, 72 e dá para completar os 100. Então se você vai começar do zero ou você vai continuar a contagem, depende do que o seu DETRAN está exigindo. Não vou dizer qual que eu prefiro, não. Aí pergunte para o seu instrutor aí, no seu Estado. Está vendo? O Etebo pergunta o Yuri lá, serve aqui para Recife, não sei aonde? Serve. Mas isso aqui, por exemplo, não é lei, não é legislação. Isso aqui é recomendação em situação de acidente. Que a Abramete diz uma coisa, não é lei, é recomendação, orientação. O Corpo de Bombeiros diz outra coisa, não é? Então pergunte aí o seu instrutor, do seu Estado, como é que o DETRAN tem cobrado? Se eu devo zerar a contagem depois da curva e continuar contando, ou se eu posso continuar de onde eu parei lá antes da curva. Beleza? Mas a pergunta é muito boa, gostei, tá? Deixa eu ver aqui o que o Vitor está dizendo. É, amigo, fiz o exame e não passei na primeira vez, fiz 19 pontos. Semana passada, cadê? Sumiu aqui da minha frente. Fiz a segunda vez e tirei 25. Agora é só esperar começar o treinamento. Parabéns, Vitor, já está aprovado. Muito bom, né? Vamos lá, quem mais? Vamos ver aqui, a Darlene. Boa noite, Ronaldo. Eu comprei uma moto, preenchi o recibo no meu nome, porém não transferi, já estão seis meses. Ih, que problema, hein? Agora, de entrada no CNH, essa questão me atrapalha em eu pegar meu PPD permanente? Darlene? Atrapalhar, não. Mas o que acontece? Essa moto, enquanto ela estiver no seu nome, toda a infração que foi de responsabilidade do proprietário, igual essa que a gente citou aqui agora há pouco, que é do escapamento livre, né? Descarga livre. Ela vai recair sobre você. E você aí com a habilitação provisória, Já está com a provisória, parece, né? Isso é problema. Tá bom? A Silva me perguntou, demora para tirar a carteira de motorista? Depende muito de você, depende da agenda da autoescola, do DETRAN. Eu já vi gente, eu já tive aluno que conseguiu tirar a carteira com 21 dias. Ele fez todo o curso teórico numa semana, fez a prova, passou. Aí já engrenou nas aulas de direção, fazendo três aulas de direção por dia, acabou as aulas de direção, fez a aula e passou. 21 dias ele conseguiu. É o recorde. É. Normalmente o pessoal demora em uns 60, 90 dias. Normalmente. Isso para quem pega para terminar. Não pode ficar enrolando, não. O exame teórico é muito difícil? Quem perguntou foi o Sam. Cara, isso é muito relativo. Se eu fizer, eu não vou achar difícil, não. Eu vou achar fácil. Mas normalmente o pessoal reclama bastante. Reclama bastante, tá? É bom ficar bem preparado aí. Vamos lá. Deixa eu partir para a próxima aqui. Mudei aqui de novo. Entenderam como é que funciona o negócio dos passos aqui, né? E vamos avançar para a próxima. Posso fazer o exame de moto com capacete sem queixeira? O que é queixeira, hein? Existe isso? Capacete sem queixeira? Pode fazer o exame de moto com capacete sem queixeira. É permitido você pilotar uma motocicleta com capacete sem queixeira. Esse tipo de capacete não é proibido. Está lá na resolução 940 do CONTRAN. Se você quiser procurar. Era 453, mas recentemente ela foi alterada para 940. Lá mostra todos os modelos de capacete permitidos e proibidos. Até vou ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Mas por que eu estou trazendo isso aqui hoje? que o nosso amigo Betinho das Paródias, o Herbert, lá de Natal, Rio Grande do Norte, está tendo problema com o Detran de lá, do Rio Grande do Norte, que não está deixando ele, os alunos dele, fazerem exame no capacete sem queixeira. Olha, não é sem viseira, não, a viseira tem, ela não tem queixeira. Ele questionou, mas se a norma permite, se a resolução 940 do CONTRAN permite, por que o Detran não quer deixar eu fazer exame nesse capacete sem queixeira? Aí eu falei com ele, Betinho, o Detran, o Detran, ele não pode normatizar, não pode, quem faz isso é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Quem cria a lei é o nosso Congresso Nacional e o Presidente da República, leis de trânsito em âmbito federal. Quem cria as normas é o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, criou a resolução 940, que eu estou falando ela aqui, do capacete, mas o Detran, ele pode publicar portarias, estabelecendo parâmetros ali para a realização dos exames de direção. Você quer ver um exemplo? Dirigir descalço, pode? Pode. A gente não pode dirigir de chinelo, calçado que não se firme aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Não pode dirigir com calçado, dirigir ou pilotar a motocicleta com calçado que comprometa a utilização dos pedais. Descalço, em lugar nenhum da legislação proíbe. Então eu posso dirigir descalço. Se um policial me ver pilotando uma moto ou dirigindo descalço, ele não tem como me multar, me autuar, porque o policial não vai multar. Então pode. Só que o Detran não deixa você fazer exame descalço. Ele fala, você tem que estar calçado. Calçado que se firme aos pés, adequado, bacaninha. Mas por que o Detran não pode, sendo que a legislação não proíbe? Parâmetro do Detran para fazer o exame. Assim como ele vai exigir que os homens vão de calça comprida, camisa de manga, não precisa ser manga comprida igual a minha aqui não. Mas tem que ter manga. Pelo menos a manguinha aqui de camiseta não faz exame. Mulheres não podem ir de roupa curta, decotada. Então tem ali os critérios que o Detran estabelece. Então, Betinho, acontece isso. Acontece isso. Às vezes, a norma permite fazer o exame com capacete sem queixeira. Fazer exame não, né? Pilotar com capacete sem queixeira não tem problema. Mas o Detran tem esse poder de impedir no exame de direção. Beleza? Então, boa aí. Então, respondendo a pergunta na tela. Eu posso fazer exame de moto com capacete sem queixeira? Pode, se o Detran não implicar. Pode, porque a norma permite você pilotar com capacete sem queixeira. Mas o exame não. Aí, como é que isso cai na minha prova teórica, hein? Na prova teórica não vai perguntar igual está aqui na tela, não. Na sua prova de legislação nunca vai perguntar se eu posso fazer exame com capacete sem queixeira. Não vai. Se perguntar sobre capacete na sua prova a pergunta vai ser eu posso pilotar com capacete sem queixeira? Essa é a pergunta. E aí já está relacionado a você habilitado lá no trânsito. A sua resposta será sim. Show. Beleza? Deixa eu ver aqui o Francisco Nogueira que está agradecendo. Opa, professor, vim agradecer a equipe Leg Trânsito pois eu passei na prova. Obrigado. Só uma pergunta. Eu posso mesmo solicitar a minha LADV porque chá pela autoescola vai custar muito porque tem alunos do espetáculo. Olha, eu acho que não tem como. Aliás, até tem. Você consegue emitir a taxa, pagar a taxa da LADV então ela fica lá disponível para você emitir. Mas quem vai conseguir emitir, entrar no sistema e emitir, imprimir essa licença é só o DETRAN mesmo. Você não vai conseguir. Então, faça pela autoescola. Você já paga a taxa que é do Estado e paga também o serviço da autoescola que ela cova um valorzinho ali a mais. O SOS Trânsito, RALP, Salvador, Ronaldo, boa noite, vizera aberta, foi artigo 244.1, já não é mais, agora é 244.10. Em 2015, foi para o artigo 169, aí julgaram para infração leve. No 244.1 era gravíssima. Depois foi para o 169, que é leve. E agora a infração médica é o 244.10. Esse 244 é o artigo do CTB, tá? Por que até hoje os defesos não mudaram a ficha de avaliação? Continua a falta eliminatória. Boa. Essa aqui, inclusive, é uma das perguntas que a gente vai responder, tá? Já, já, já. Deve estar chegando ela aí. Deixa eu mandar um muito obrigado aí para o Tônico, só passando para agradecer mesmo por suas aulas. Passei ontem na prova teórica, estava bem difícil, mas graças às suas aulas e dicas eu tirei 7,67. Ou seja, 76, quase 77%. Ele precisava de 70%. Fez quase 77. Parabéns, Tônico. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Dinheiro bem investido, não é? Fala a verdade. E deixa eu lá. Deixa eu avançar aqui, já que está respondida essa que está na tela, sobre a queixeira. Deixa eu avançar. Eu posso fazer o exame de moto com uma pequena abertura na viseira. Que pequena abertura? Você tem que fazer exame, pilotar e fazer exame com a viseira fechada. Ela tem que estar totalmente abaixada de modo que dê proteção total aos olhos. Mas existe na norma a possibilidade de você deixar uma pequena abertura naqueles capacetes que têm queixeira. Se não tiver queixeira, não faz sentido, já está aberto ali. O capacete que tem queixeira, você pode deixar uma pequena abertura para ventilação, fins de ventilação. é porque se for muito cedo, se você estiver pilotando muito de manhãzinha, aquilo começa a embaçar, então tem que deixar uma aberturazinha. Errado? Não é errado. Não é infração de trânsito. A norma prevê essa regra, essa possibilidade. E no exame, você também pode usar. Isso aí não é proibido. É até complicado querer exigir que a viseira fique totalmente fechada, dependendo do horário, que vai embaçar a coisa toda e você não vai conseguir fazer o seu exame direito. Ao invés de proteger, acaba prejudicando. porque pensou se é pilotar sem enxergar? É complicado. E onde que isso está na norma? Porque aí é que entra o grande questionamento. Eu vou ver se eu consigo mudar aqui para eu mostrar para vocês a resolução. 7, 8, 9. Cadê, cara? Pequena abertura. Deixa eu ver. Isso aqui é a... Aqui. Beleza. Eu estou na resolução 940 do CONTRAN, que trata de capacete. Você vai olhar aí no artigo 4º, artigo 4º, aí vem os parágrafos. Primeiro, segundo, terceiro. Lá no inciso 2, diz assim, a viseira deve estar abaixada de tal forma que possibilite a proteção total, frontal aos olhos. Considerando-se um plano horizontal, aí vem, permitindo-se, no caso dos capacetes com queixeira, pequena abertura de forma a garantir a circulação de ar. Pronto. Falei e provei. Está na resolução 940 do CONTRAN. Beleza? Então, pode sim. Eu sei que, às vezes, porque é o mesmo tipo que eu falei lá do capacete sem queixeira, o DETRAN querendo um pouco você faz com o capacete com a viseira totalmente fechada, mas é uma coisa do examinador ser um pouco mais flexível, que a norma não proíbe. Pelo contrário, a norma é expressa no que diz respeito a permitir. É permitido andar com uma pequena abertura para fins de ventilação. E o cara deve entender que fazendo, dependendo do horário, fazer com a viseira totalmente fechada vai embaçar e aí é perigoso, né? Eu acho que o examinador não quer induzir um formando um candidato à habilitação a adotar uma postura perigosa. Concorda comigo, examinador? Então estamos juntos. O que o pessoal está dizendo? Os nossos choferas. Vamos ver. A Zilma Belmiro já subiu a hashtag chofera aí. Vamos ver. Boa noite. Quando é aonde eu sei que a autoescola é legalizada? No site do Detran. Qualquer Detran, se você estiver em qualquer estado do Brasil, você vai no site do seu Detran e procura lá entidades credenciadas. Procura lá que vai ter. Aí você vai ver todas as clínicas credenciadas para fazer exame médico. Você vai ver todas as autoescolas. E é sempre importante a gente verificar isso. Boa a sua pergunta, Denilson. Porque tem autoescola que está funcionando há tantos anos, mas naquele momento às vezes ela está irregular e o Detran suspendeu a atividade dela. Aí você vai matricula e depois fica agarrado com aquilo. Paga, pagou, fica enrolado. Beleza? Vamos lá, Ronaldo de Oliveira. Oi, professor, qual a maior dica que você para a prova de legislação? Me ajuda, por favor, como eu faço a minha prova amanhã. Amanhã, Ronaldo? Ih, cara, joelho no chão, né? De hoje para amanhã o máximo que dá tempo é de orar. Pedir a Deus para abençoar, cara. Vamos lá, que Deus te abençoe e que amanhã você seja aprovado. Se não for, volta cá e não vamos conversar com mais calma. Beleza? O segredo de passar é concentrar na prova. São pegadinhas. Se não passar da primeira, vai tentando, concentra as questões. Tudo bem, Tatiane, mas vai tentando. Cada reprovação é 200, 300 reais, dia de serviço que você perde, frustração, né? Acho que não vale a pena, não. Claro, se continuar tentando, sim. Uma hora você vai conseguir. Mas tem o caminho das pedras, né? Vem com a gente que dá certo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bora lá. Deixa eu pular para a próxima aqui. Pequena abertura da viseira, permitido então. Acabamos de ver. A viseira aberta é infração média, mas o examinador me reprovou com falta eliminatória. Aí, a pergunta que o SOS Trânsito mandou agora há pouco. Ele falou que a viseira antigamente era gravíssima, estava lá no artigo 244, inciso 1. Aí depois mudou para o artigo 169 que passou a ser leve. e hoje ela está no artigo 244, inciso 10, que é média. Hoje existe uma infração específica para a viseira, com artigo 244, inciso 10 do CTB. Realmente, ela é infração de trânsito média. Se você for encontrado no trânsito, isso depois de habilitado, andando com a viseira aberta, isso é infração de trânsito média. Quatro pontos no seu prontuário, se eu não me engano, R$195,00 de monta. Beleza? Quando eu estou parado com a motocicleta, parei no trânsito, o trânsito congestionou, eu estou esperando o sinal abrir, eu posso abrir a viseira? Pode. Você só não pode estar com a moto em movimento com a viseira aberta. Beleza? Talvez se você não se houvesse dessa, anote aí também. Agora, respondendo a pergunta aqui, por que no trânsito a infração é média e lá no exame ela é uma falta eliminatória? Porque tem muita gente que aprendeu e realmente existe uma lógica nisso, que uma infração de trânsito leve, uma infração de trânsito leve, vou dar um exemplo aqui, dirigir sem atenção ou os cuidados indispensáveis da segurança. É uma infração de trânsito leve. Isso dá três pontos no seu prontuário depois de habilitado. Mas no exame, no exame, essa infração de trânsito leve, ela conta como uma falta leve e no exame ela só vale um ponto e não três igual a no trânsito. E assim, o CONTRAN começou a fazer equivalências. Infrações leves, faltas leves no exame. Infrações médias, faltas médias no exame. Infrações graves, faltas graves no exame. Infrações gravíssimas, faltas eliminatórias. Quando essa regra do exame de direção apareceu, que é pela resolução 789, na verdade ela veio lá da 168, que é de 2004, há muito tempo já, 18 anos. A infração do capacete era gravíssima, conforme você mesmo disse, SOS. Conforme você mesmo disse, ela era gravíssima. Então, a infração é gravíssima, a falta é eliminatória. Beleza. Hoje, a infração do aviseiro é média. Deveria o contrato ter reajustado ali a tabelinha de exames para que fosse uma falta média. Tira dois pontos do candidato na hora do exame, mas não elimina, ou pelo menos deveria ser assim. Só que o contrato não fez esse ajuste. Apesar da infração do capacete, lá no trânsito, da viseira, aliás, lá no trânsito, hoje ser média, no exame ela é uma falta eliminatória. Na minha opinião, desproporcional. é uma falta muito pesada para um erro tão pequeno. Não que ele seja irrelevante, mas ele é pequeno. Não dá para punir com a falta eliminatória. Eu acredito que o CONTRAN, na publicação da resolução que vai substituir a 789, que é a que cuida do processo de habilitação hoje, eles resolvam isso aí. Eles façam esse ajuste. De qualquer forma, eu só quero chamar a atenção de vocês para isso. no seu exame de direção, saiu com a viseira aberta, meu amigo, acabou o seu exame, falta eliminatória. Agora, depois de habilitado, saiu com a viseira aberta, é infração de trânsito média. Ok? Anotou? Beleza. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Professor, se eu estiver andando com capacete motocross sem o óculos, isso é infração? É a mesma infração que eu acabei de falar, é a viseira. porque a norma, ela exige que você utilize a viseira ou óculos. Lá no motocross, o capacete não tem viseira, mas tem óculos, não tem? Ninguém faz motocross sem óculos. Pega a terra, sujeira no olho dele, não faz. Aquele óculos que você usa lá para fazer o motocross, a trilha, ele vale para substituir a viseira. A regra diz que você tem que estar com a viseira ou o óculos. Se estiver sem a viseira ou sem o óculos, artigo 244, inciso 10 do código, infração média, eu acabei de falar aqui. Quatro pontos no pontuário, 195 reais de multa. Beleza? Vamos lá, Anúbia aí. Professor, eu só quero agradecer. Suas aulas online, dicas da casca de banana, eu passei na prova teórica, Deus te abençoe, agradecimento a sua vida, abençoe grandemente a sua vida. Estou de Balsas, no Maranhão, grande abraço, Anúbia, obrigado por ter confiado no nosso trabalho aí. Vamos lá, deixa eu jogar mais uma na tela aqui, que o tempo voa. Voa, mais uma na tela, mais uma na tela. É permitido usar a viseira fumê no capacete? Essa todo dia chega aqui para mim. Pode sim, cara, você pode utilizar a viseira escura, a viseira fumê, durante o dia. À noite não pode não, tá? Não pode. Bati no microfone aqui, né? Durante o dia pode. não pode, é você colar a película. Você comprou o capacete e o original desse capacete veio com a viseira cristal, aquela transparente, totalmente transparente. Aí você vai e cola ali um insufio, uma película escura ali. Não pode. Aí não pode. Por que que não pode? A regra diz assim, se você me perguntar se faz diferença, sinceramente eu não sei se faz, mas a regra diz que você não pode colar essa película ali. Você pode usar a viseira escura, original de fábrica, tá? E durante o dia. Durante a noite não pode usar viseira escura. O Edmilson pediu para mandar um abração para a cidade Bocaiuva, no interior. No interior. De onde? Aqui. Pará. Do Pará? Não sei, não entendi. Bocaiuva. Já ouvi falar na cidade, mas não lembro qual estado. Grande abraço aí, tá? O Círio, o professor, tirei 24 na prova dentro de Minas. Obrigado pelas suas aulas. Parabéns, cara. Obrigado por ter confiado no nosso trabalho também. Quem mais aí? Não. Vamos lá. Vamos para mais uma. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo, grande, e já vamos jogar mais uma. Farol apagado na moto é infração média, mas o examinador notou falta grave para mim. Eita! É que ele vem o problema da viseira, né? É o mesmo problema da viseira. Já vamos conversar sobre isso. Eita! Antes de eu conversar sobre isso, deixa eu responder a Luciene aqui, ó. Olha o pedido de ajuda da Luciene, ó. Professor, me ajuda, eu não consigo entender nada. Esse pedido da Luciene, ele chega aqui para mim milhares de vezes todos os dias. É o tipo de pedido que eu, sinceramente, não sei exatamente o que a pessoa precisa. e eu ajudar, vou ajudar sempre, porque eu estou aqui para isso. Como é que eu posso te ajudar? Fala para mim, Luciene, como é que eu posso te ajudar? Vamos pensar junto aqui. Eu posso te ajudar com isso aqui, com essa aula ao vivo toda terça, com o material que eu disponibilizo lá no nosso site autoscolonline.net, que lá tem provas simuladas, tem resumo para baixar, tem um monte de coisa. Com o nosso curso, eu tenho um curso que você vai pagar R$25,00 por mês, é uma bagatela, né? E vai estudar comigo, conteúdo objetivo, atualizado, tirando dúvidas comigo, fazendo simulados bem em cima daquilo que o Detran exige. Como é que eu faço esse curso, professor? Está aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio aqui, espera aí. Está aqui, ó. Está na tela aqui o QR Code para você direcionar a câmera do seu celular e cair direto dentro da página do nosso curso. Você vai estudar comigo, online, pelo seu celular. Então, tem como eu te ajudar assim, tá? Agora, em relação a não estar entendendo nada, agora há pouco o que eu falei. Tem um passo a passo, tem um roteiro de estudos que justifica isso tudo. Eu não vou repetir aqui o que eu já falei nesse vídeo. O nosso tempo é curto, eu te recomendo. Certamente você chegou depois que eu falei. Assim que essa aula acabar, voltar o vídeo, assisti desde o princípio. Tem dicas legais aqui. Inclusive, eu falei sobre esse lanche de não entender nada. Tá bom? Então, está aí. A Bocaiúva é em Minas. Quem disse foi o Ronaldo de Oliveira. Possivelmente, tá? Possivelmente. Vamos lá. Então, o farol apagado. O farol apagado hoje pelo Código de Trânsito, a infração de trânsito média, assim como a viseira. A infração de trânsito média. Se é média, lá no exame, deveria ser uma falta média no exame. Por que o examinador notou uma falta grave? Porque isso mudou depois. O lance do farol mudou depois. Mudou depois. O farol, inclusive, era gravíssimo. E eu vi que na planilha de exames do Detran, aparece como falta grave. Era para ser eliminatória. Já até mexeram nisso, né? Era para ser eliminatória. Hoje, o farol é a infração de trânsito média. Pegou você de moto, está no trânsito com o farol apagado? Média. Porém, no exame, eles continuam contabilizando como infração, como falta grave. Vamos ver isso? Deixa eu vir aqui. Eu vou lá na resolução 789 para ver isso. Resolução 789. Faltas eliminatórias. Aquilo que eu falei. Iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça, que é ele calçadinho, com a jugular fechadinha, ou sem viseira o óculos de proteção. No trânsito, é uma infração média. Aqui, ainda, falta eliminatória. Se você descer um pouquinho, você vai ver que falta grave. Cadê? Fazer o percurso com o farol apagado. Falta grave. Três pontos na hora do exame. Aí, você só pode perder até três. Já esgotou ali o limite de pontos. Só não há falta. Por que o Contrano ajusta isso aí com o que é no código de transbordação? Vamos ver. Estamos esperando que ajuste, né? Mas, por enquanto, está desse jeito. A viseira no exame é eliminatória e o farol apagado é grave. A Flávia está pedindo um abraço aí para Ribeirão das Neves. Aí, é Minas Gerais. Eu conheço. Está na grande BH. Vamos para mais uma? Dá tempo? Dá tempo. Está cedo ainda. Faltam 17 minutos aqui para as oito. Até as oito nós estamos juntos. Estou tirando carteira de moto. Eu preciso dar para carro também precisa. Sabe por quê? Porque a legislação de trânsito você só faz uma vez. É. Só agora, na primeira habilitação. Então, você foi lá, se matriculou para tirar a categoria A. Beleza. Iriá para moto. Estudou a legislação, tirou sua carteira de moto. Depois, quando você tiver, quando você quiser adicionar ali a categoria B, que é para carro, você vai precisar fazer a legislação de novo? Não vai. E aí? Por isso que tem que estudar tudo agora. Você vai ver, vocês estão estudando comigo aqui, vocês vão ver que vocês vão estudar aqui no curso. Até conteúdo relacionado a caminhão, ônibus, carreta, transporte escolar, carga indivisível, perigosa. Tem isso tudo lá. É. Porque a legislação de trânsito você precisa aprender agora, na primeira habilitação. Depois não vai voltar mais esse curso. Nunca vai. Então, é a oportunidade que você tem de aprender. Então, não importa o que você está fazendo para a categoria A. Você tem que fazer, tem que estudar o conteúdo teórico, a legislação para qualquer veículo. Beleza? Vamos ver aqui, mais um salve aí, Guilherme Barbosa pediu um salve aí para Brasília, Distrito Federal. Grande abraço, Guilherme. É, o Ronaldo Santos. Ronaldo, para tirar a carteira de motorista, eu preciso saber muito ler e escrever? O código não fala que tem que ser muito, não. O código de trânsito fala que tem que saber ler e escrever. Na verdade, nem escrever, só ler. Até que tem que escrever, sim, porque lá na clínica, quando você vai fazer o seu exame médico, lá você tem que preencher um formulário. A maioria das vezes é xzinho, data de nascimento, seu nome e tal, não precisa escrever muito, não. Só o básico. Escreve aqui seu nome, data de nascimento. Aí assina aqui embaixo, marca com xzinho. Mas alguma coisa você tem que saber, né? Para ler, você tem que saber ler. Não precisa saber muito, não. é pelo menos suficiente para ler a pergunta na hora da prova teórica e entender, né? Beleza? Também a Rosane pedindo um abraço aí para a Água Boa, Minas Gerais, grande abraço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma, vamos para mais uma? Mais uma pergunta? Vamos lá. Deixa eu jogar aqui na outra tela, mudei aqui, bora. Autoescola não tem ciclomotor e o Detran não me deixou fazer o exame nas cinquentinhas do meu pai. Como é que é isso, hein? Pode fazer exame em veículo próprio? O ciclomotor é quem está tirando a ACC, autorização para conduzir o ciclomotor. Atualmente, a norma permite que o exame para o ciclo, para a ACC, seja feito em um veículo próprio. Não tem que ser o da autoescola, não. Isso só para a ACC. gente, se você tem uma moto, você não pode fazer exame para a categoria B na sua moto. Não é permitido. Detran não deixa. Detran não. O CONTRAN não deixa. Na resolução 789 fala que não pode ser no seu veículo próprio. Tem que ser o veículo da autoescola ou do Detran. Beleza? Carro, a mesma coisa. Caminhão, ônibus, carreira, tudo a mesma coisa. Tem que ser no veículo da autoescola ou do Detran. Mas para a ACC, pode fazer no veículo próprio. Aí a pessoa está reclamando aqui o seguinte, a autoescola não tem o ciclomotor. aí eu quis fazer no do meu pai e o Detran não deixou. Com uma certa razão. Porque a resolução fala que você não é obrigado a fazer no ciclomotor da autoescola. Mas você tem que fazer, para isso, você tem que fazer em veículo próprio. O que é próprio? Seu, não de terceiro. Senão, daqui a pouco, o pessoal dana a lugar ciclomotor para os outros fazerem exame. É lógico, que tudo tem que ter um pouco de flexibilidade. o examinador vendo que o ciclomotor é do seu pai, é claro que o seu pai não vai ficar trabalhando para alugar ciclomotor. Se alugar para você, só para você, não é que vai ganhar dinheiro com aquilo constantemente. Então, tinha que ter um pouquinho de flexibilidade nisso aí. Tá bom? Mas, inclusive, essa pergunta chegou para mim aqui dizendo o seguinte, a escola não tem ciclomotor. Se eu for lá com o meu ciclomotor, eu posso fazer aula nele? Pode, pode fazer aula e exame no seu ciclomotor. A escola não precisa ter o veículo. Manda um abraço aí para Montes Claros, Minas Gerais e seu Jasson Araújo. Vamos lá, quem mais? Apoliana, acabei de fazer a minha prova para a honra e glória do Senhor Jesus. Passei com 27 pontos, você me ajudou muito e Deus abençoe. Apoliana, obrigado. 27 pontos é 90%, hein? Arrasou, hein, menino? Como funciona, Cadê? Como funciona o seu curso? Tem aulas online para tirar dúvida? Tem. Tem muito mais do que aulas online. Muito mais. Aqui, deixa eu mudar aqui de novo. Aqui, nesse QR Code, você cai direto lá dentro da página do curso, tá? Tem aulas gravadas, tem aulas ao vivo, tem provas simuladas, tem resumos, tem tirar dúvida comigo, tem tudo. O objetivo é fazer você passar, tá bom? Vai lá, clica aí e vem ser feliz, vem ser aprovado com a gente. É Michelle Chantiago, que eu pedi um abraço para Vitória, Espírito Santo. Tive aí semana passada em Vitória, hein? Muito bom, cidade linda. Bora lá. Deixa eu mudar aqui a tela e ver se tem mais perguntas aqui para a gente responder. Posso ser multado por passar o sinal amarelo? O que vocês acham? Sim ou não? Vou deixar vocês responderem. Sim ou não? Sinal amarelo. Dá multa ou não? Quando vocês vão respondendo, a Débora diz, ó, você ajuda muito nas provas. Excelente. Abraço, Mãe Uaçu. Olha, a Débora é da cidade de Mãe Uaçu. Aonde eu moro, aonde eu estou agora. Obrigado, Débora. Grande abraço para você. Sinal amarelo. Dá multa? Sim ou não? Vamos ver o que o pessoal está respondendo aí. Deixa eu jogar aqui na tela, ó. Não, 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 não. Quem mais? Não. Teve alguém que falou sim. Deixa eu ver se eu acho quem falou sim. Está todo mundo dizendo que não. Não dá, não, pô. Será que não dá, não? Vou achar que respondeu sim aqui. Ih, ficou para cima aqui, ó. Marcial. Sim. A Natália disse que não, o Ronaldo disse que não, o Guilherme não, o cliente não, não. cara, lá no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro, pode consultar lá depois se você quiser. Está escrito que é infração de trânsito gravíssima, avançar o sinal vermelho do semáforo. Lá ainda fala, sinal vermelho do semáforo ou placa de parada obrigatória. Sinal amarelo, não. Aí tem gente que vem com as histórias, ah, mas eu fui multado passando o amarelo. Conversa fiada. Não foi. Ali, na hora que você avança o sinal vermelho, tem dois sensores ali, são sensores que tem no chão, a gente chama de laços. A norma chama de laços. E só quando você passar pelo segundo laço é que vai fotografar a placa do seu carro. Eu posso dizer uma coisa? Até no vermelho você costuma passar e não ser multado. Porque tem um tempo de tolerância que chama-se de retardo. É a margem de erro do equipamento. Para não ser injusto e te pegar no amarelo, eles acabam deixando você passar um pouquinho no vermelho. Questão de segundos ali. Dois segundos, três segundos, no vermelho. E você não ser autuado. Sabia disso? No amarelo, sem chance. Não existe multa. Porque não está na lei. A lei diz que é infração, avançar o sinal, vermelho, o amarelo não. O amarelo é um alerta, uma advertência te avisando. O sinal está fechando, não passa. Diminua a velocidade e pare. E se perguntar na sua prova, você vai responder. No amarelo, você vai diminuir e parar. Mas se avançar a infração de trânsito, não é. Ronaldo, suas aulas são excelentes. Parabéns. Nívia. Obrigado, Nívia. Quem mais? Quem mais? Aí, ó. A Sueli. Na minha cidade tem alunos que não sabem ler nem escrever e estão tirando carteira, porque o detrás da minha cidade está vendendo a prova teórica. Isso não pode, a Sueli disse. Não pode mesmo, Sueli. E se, de fato, você tiver indícios, pelo menos, que comprovem isso, é o caso de denunciar. Vai na polícia, vai no Ministério Público, denuncie. Mas denuncie com fundamento. Quando é o mínimo de prova, testemunhas, de vez em quando, cai a casa aí e prendem uma meia dúzia de gente. Quem gosta desse tipo de facilidade, não entra, não, porque mais cedo ou mais tarde vai dar problema. A Kézia pedindo um abraço aí para a Mariana, Minas Gerais. Grande abraço. Como faço para ser automático as regras do exame de direção para eu não esquecer? No curso, a gente ensina, tá, Jota? Jota Novaes. Jota Novaes. A gente tem um roteiro de estudos e dá dicas ali sobre como aprender e memorizar. Edmilson, Jonathan, depende, né, Ronaldo? Se já estiver no cruzamento, está falando do semáforo vermelho e amarelo lá, né? Aí você vai passar no amarelo se já estiver dentro do cruzamento. Você não vai ficar forçando a barra. Já está longe. Normalmente, o que os motoristas fazem? Eles veem que o sinal amarelou, aí eles aceleram para passar antes de ficar no vermelho. Aí é errado. Não é o recomendado pela direção do ofensivo. Se perguntar na sua prova, você vai responder assim, só vou passar no amarelo se eu já estiver em cima da faixa pedestre ou estiver dentro do cruzamento. No mais, eu vou diminuir e parar. Ok? A Bárbara pedindo um alô aí para Belo Horizonte. A cantora, ela em si, eu mando um abraço para Itamonte e Minas Gerais. E vai. Vamos lá. Cadê? Vamos mais um. Vamos ver se tem mais perguntas? Deve ter mais uma. Tempo, a gente ainda tem. Tem sete minutos aí. Vamos ver se tem mais. Não tem. Acabaram as minhas perguntas. Então, agora eu vou só na de vocês. São João Evangelista, Minas Gerais. e nós, professores, José Maria. José Maria, meu amigão, Edição João Evangelista, grande profissional, assim, de humildade, sem tamanho. Sou seu fã, José Maria. Grande abraço, meu querido. Saudade de vocês. Aí, o CC perguntando, se eu já estiver na faixa, posso passar no amarelo? Pode. Você não vai parar em cima da faixa, você não vai parar dentro do cruzamento, você não vai dar freada brusca, tá bom? Ronaldo, você e sua esposa são top para ensinar. Parabéns. Obrigado, Jota. Vamos lá, quem mais? Ronaldo, se esse simulado que a gente faz aqui na autoescola é bom, ele ajuda? Dá uma moral aí. Cara, não sei, né? Depende. Tem muito simulado ruim aí. Você acaba aprendendo um monte de coisa errada. Eu não sou muito fã de estudar por simulado, não, tá? Estudar é estudar. Simulado é para treinar. O nosso curso tem tudo na medida certinha, que é para não ter erro. Manda um abraço aqui para Caraguatatuba, São Paulo, Litoral Norte. Verônica Cardoso e Minha Chará, hein? Família Cardoso. Aí, tem gente também de Mutum, 80 quilômetros de manhã a sul. O Jean Lucas passando para agradecer. Sexta-feira fechou a prova com 30 pontos. O que é isso, cara? 30? Você é chafera, hein? A Tamires aí. Um abraço aqui para Santana do Paraíso, Minas Gerais. Grande abraço. Chafera. Já fui reprovado duas vezes na prova de reciclagem. Só Jesus na causa. É reciclagem. Vem estudar com a gente, Jason. Ou Jasson. Está escrito Jasson. Só pronúncia americana. Ele fica Jason, né? Mas Jason me lembra. Sexta-feira, 13, cara. Fico meio com medo. Vamos ver quem mais aí? Quem mais, quem mais? Aqui, Calcaia. Mandei um abraço aí para o Davi Rocha. São João Nepomuceno. Vi aqui também, interior de Minas Gerais. O Marcos Vinícius. Goiânia, Goiás. Para o Edenei Vieira. Quem mais? Quem mais? Aqui, ó. São Romão, Minas Gerais. Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Fernando, me chamo. Acompanhava esse canal desde o 17. Hoje tem CNHD. E é a R. Já faz sete anos. Habilitado aqui em São Paulo, interior de São Papalone. Parabéns, cara. Aí, ó. Florianópolis, Santa Catarina. Nos espere em novembro. Estamos indo aí em Floripa. Vamos ficar em... Vamos ficar em Santa Catarina. A gente deve passar em Floripa também. Vamos comprar Balneário Camboriú. Vamos ver quem mais aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cauê, ó. Cauel. Boa noite, professor. Assisti seus vídeos. Me ajudou muito na prova. Passei com 28 pontos. Muito obrigado. Isso é bom. Ensinamento. Para mais quem é novato assim como eu, parabéns, Ronaldo. Boa. Vamos lá. Acho que acabou, né? Acabou nosso tempo. Ainda faltam três minutos, hein? Alguém com alguma dúvida? Só pedindo abraço. Petrolina, Pernambuco. O Eric, agradecendo aí. Fiz a prova de legislação já. Sexta-feira, esses 29 pontos. Muito bom. Quem mais? Danusa de Canoinhas. Tenho prova amanhã. Boa prova para você. Abraço para o Rio de Janeiro. Fernando. Cícero Fernando. Presidente Wenceslau, São Paulo. Isso aí, cara. Tamo junto. Vamos lá. Zona Azul. Estapar. Tem reconhecimento pelo órgão máximo julgador? Zona Azul, área de estacionamento rotativo. Estapar. Não entendi essa parte. Tem reconhecimento pelo órgão máximo julgador? Quem é o órgão máximo julgador, hein? Dentro do processo administrativo, a gente tem três fases. Defesa à autoridade que autuou. Depois, recurso à Jari, vinculado ao órgão que autuou. E, por fim, recurso ao CETRÃO, junto especial da Jari. Que a Zona Azul é válida, é. Ela é regulamentada. Portanto, o município pode, sim, colocar a Zona Azul e multar quem não tiver ali adequado. Eu, Simara Gonçalves, mando um alá para Ribeirão das Neves. Grande abraço. Rosânia, sou aluno do seu curso, estou gostando demais. Tenho fé que eu vou conseguir quando eu fizer a prova. Abraço. Muito bom, Rosânia. Obrigado por ter você aqui com a gente. Manda um abraço para Sobradinho, Rio Grande do Sul. Abraço mandado. Aprendi muito na autoescola. Passei de primeira a receber a CNH, tem quatro meses com ela. Porém, tenho medo de dirigir. Alguma dica? Tem, cara. Tem um monte de dicas aqui no nosso canal, Bruno. Sobre medo de dirigir. Recentemente mesmo foram publicados dois episódios do nosso Leg Trans Podcast, onde nós conversamos com a Isa, do Belas no Trânsito, uma das maiores profissionais do Brasil, nesse lance de medo de dirigir. Sou aluno da professora Vanessa da Camonga. Se eu conheço, eu não lembro da Vanessa. Esse Brasilzão é muito grande, 70 mil instrutores. Estou quase conseguindo guardar o nome de todo mundo aí. Vamos lá. Piatã, Chapada Diamantina, Bahia. Rave Silva, grande abraço. O que mais? Foi, né? Deu. Mais um? Dá um olá aqui para Floriano, de Piauí. Piraponga, Minas Gerais também é o Jailson. Conhece Brasília? Já estive aí duas vezes, Nathanael, macho carinha. Fala que eu conheço. Conheço, não. Mas já fui duas vezes, já fiquei hospedado aí no Plano Piloto. Uma cidade linda também, muito organizada. Bacana. Gente, deu o nosso tempo, né? Muito obrigado, grande abraço. Recomendo quem chegou depois na live, volte, assiste ela toda. Tem um monte de dúvidas legais para vocês aprenderem. Coisas que vão valer tanto para depois de habilitado, quanto para a prova até a hora. Que para a prova de direção de moto. Hoje a gente falou bastante moto aí. A Adesília pedindo aí um abraço para Chalé, Minas Gerais. A Simone pedindo um abraço aí para Carangola, Minas Gerais. Eu, Nápoles, também. A Luciene, lá da Bahia. E é isso. Tá bom, gente? Então, não deixe de assistir. O Ronaldo perguntou aí. Que dia que as suas aulas vão vir? Toda terça-feira, sete da noite. Ok? E as aulas ficam gravadas. Se você não puder assistir ao vivo, assiste depois. Mas não deixe de assistir. Marcel pedindo um abraço aí para Guaraciaba, Minas Gerais. Agora a sua aula. Obrigado. Parabéns, o William Martins diz, pelo excepcional trabalho. Obrigado, William. Gente, agora é sério. O William Martins é acompanhado de Belo Horizonte. Precisamos ir, né? Deu oito horas. Nenhuma dúvida mais. Grande abraço. Beijo para vocês, choferas. Sobe a hashtag choferas aqui. Vai lá no canal Minuto Jovem. Minuto Jovem. Procura no YouTube. Minuto Jovem. Se inscreve lá. E procura o episódio de onde eu e a Fabiana fizemos episódios separados. Batemos um papo lá com a galera do Minuto Jovem. Vai ser legal você conhecer a nossa história lá. Grande abraço. Beijo. Até a próxima. Beijo. 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 Obrigado.